agora no papelzinho xamex ó chega a cantar vale a Deus ai 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 Força menina, Robson, Paterson, 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 isso, nada mal. Vamos ver, rapaz, esse vídeo é essa parte que eu vou ter que cortar, tá começando a sair o negócio, hein, não é, beleza, vamos lá, de novo, peraí, é, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar isso aí, mas vai dar certo, até o final do curso já estão concorrendo com o pastor Ramon aqui. Cadê que vem a mão da esposa? É, Adriana. Esse alicate é dela, né? É. Aí, Adriana, ó. Esse eu não estraguei, não. Esse homem, rapaz, tá ficando fera, hein? Ó. Aí, pessoal, pessoal do canal. Graças a Deus. Olha o gatinho que ele afiou hoje aqui, ó. É o terceiro dia de curso dele. Ó como é que tá a afiação dele aí já. Sem puxar. No papelzinho higiênico, hein? Cortando até manteiga no verão. Mas vamos no estalo aqui, vai ficar melhor. Agora no papelzinho chamex, ó. Chega a cantar. Olha, Deus. Ai, 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 garoto. Meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na santa paz de Jesus? Espero que vocês estejam bem. E a vida de vocês prosperando pra glória de Deus. Pessoal, hoje eu tô aqui com a Aline, né? Que é paulista, mora no Rio de Janeiro. E tem a família dela aqui no estado do Espírito Santo, do marido dela aqui no estado do Espírito Santo. E eles nos descobriram no canal, e aí veio fazer o curso com a gente. Esposa do Claudemir, né? Claudemir. E esse aqui é o José Carlos, né? É daqui do estado do Espírito Santo também. Não conhecia, fui conhecer ele através do canal, ele nos procurando também pra fazer o curso, comprar material. E eles estão aqui nessa semana, né? Da turma aqui de julho, né? Que eu tenho dado o curso presencial. Online eu não tenho ainda. Espero um dia ter tempo de fazer um curso online pra vocês. Mas, sem comparação, o presencial é bem melhor. Logicamente é bem melhor. Mas, eles vieram aqui fazer o curso. Então, eu queria que eles... Como eu fiz com outro casal que veio de Minas também, abençoada, fez aqui o curso com a gente. Eles não são casados, tá? São de... São de regiões diferentes. Eles se conheceram aqui também, né? Mas, estão aqui fazendo o curso. O outro casal, assim como o outro casal, eu fiz uma breve entrevista com eles também, pra saber como que eles... O que eles acharam do curso também. Vou fazer isso com eles agora. Pra você que tem vontade de fazer um curso presencial com a gente aqui, possa, de repente, se interessar, né? Nos procurar e tomar saber as informações. Tá bom? Vamos lá, galera. Agora, chega mais perto aqui pro áudio... O áudio pegar melhor, né? Aí. Ei, gabiado, pastor. Juta mais só um pouquinho ali. Isso. Aí sim. Um dia eu tenho um microfone aqui, esse cara, viu, galera? Por enquanto é só celular mesmo. Então, pessoal. Eu queria saber de vocês dois aí. Um fala, depois o outro fala, de maneira bem tranquila e espontânea. O que vocês estão achando? Primeiras damas, né? O que vocês estão achando do nosso curso aqui, né? Olha, tá achando... Boa tarde, boa noite, bom dia. Pode ser. Pra quem tá assistindo. Eu tô achando muito bom. Gostei muito. Aqui no presencial a gente aprende muito mesmo. Muito, 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 muito. E tô levando isso pra Rio de Janeiro e pra trabalhar lá. Vai lá, vai lá, Zé Carlos. Bom, eu tô achando muito interessante que a gente fazendo na prática é mais fácil do que online. Você tem um conhecimento melhor. E... Apesar das dificuldades, que também não é tão fácil, não é tão simples, mas realmente tem que ter prática. Tem que praticar. Se você não praticar, não consegue aprender. Pode... Que seja melhor do que o de ontem. E vai ser, em nome de Jesus. E eu queria saber, assim, pra vocês falar pra galera aí, um pouco, assim, do que... Da onde surgiu essa ideia, né? De vocês trabalharem com a afiação. Por que que vocês desejaram mexer com isso? Aonde que começou essa ideia? Né? Quem consegue lembrar? Consegue falar pra gente? Bom, eu, pra mim... Pra mim, foi, assim, mais fácil, assim. Foi, porque eu já gosto de mexer um pouco com a afiação, de faca, tesoura. E a minha esposa é Marie Curie. E tá vendo uma dificuldade muito grande aí onde a gente mora, que toda vez eu tenho que pegar os alicates dela e ir até Vitória pra morar. Como eu moro em Parajú, no distrito de Domingos Martins, é uma distância bem razoável, bem boa. Então é difícil. Pera aí. Então quantos quilômetros você gasta... Gastava, né? Espero eu que gastava daqui pra frente pra ir afiar um alicate. 60 quilômetros. E ir de volta? 120. 120 quilômetros de ir de volta. Ir de volta. Então se torna muito difícil. E não tem ninguém onde a gente mora que faz, né? Eu tentei fazer pra ajudar algumas manicures lá, mas não deu certo. Então eu comecei a seguir o pastor no canal dele. Achei interessante. Achei interessante a máquina. E resolvi. Falei, eu vou tentar. Porque se a gente não tentar, a gente não consegue mesmo. E se Deus quiser vai dar certo. Então, quer dizer, vai me ajudar muito isso aí. Vai me ajudar muito que eu posso estar ajudando a minha esposa e mais outras mulheres lá que também fazem a mesma coisa que ela faz. Que é inditória, molar, entendeu? E às vezes tem a dificuldade, talvez leva. Algum alicate não fica muito bom, fica puxando um pouquinho. Então olha a distância que a pessoa vai ter que gastar pra levar um alicate pra mexer. Então fica complicado. E eu espero estar tentando ajudar o pessoal lá. É isso aí. E você, Aline, o que que levou você, Márcio Claudini, a chegar a essa conclusão de entrar na área de afiação? Na verdade, meu esposo sempre quis fazer, né? Aí surgiu a oportunidade de eu estar vindo, né? Aprender. Eu também sou curiosa. Gostei, queria aprender, né? E tô gostando. E vou levar isso como profissão mesmo. Ok. E você mora numa cidade... Qual cidade? Não vou falar o bairro, não. Em Magé. Em Magé, no Rio de Janeiro. Eu sei que a Grande Rio ali, Magé faz parte da Grande Rio, né? Tem cerca de 8 milhões de habitantes. Magé é muito populoso. Aqui, eu sei que é menor, bem interior do nosso estado aqui. É menor. Mas é bem turístico a região lá, onde ele mora também, região das montanhas aqui do estado do Rio de Santo. Muito sítio lindo lá, região muito linda. Mas você sabe quantos habitantes tem no Rio de Martins? A média de 25 mil habitantes. 25 mil. Mas você tem cidades ali do lado, né? Que é Marechal. É, aí eu já não sei mais ou menos. Mas deve ser a média de uns 15 a 20 por aí também. É. Só que Marechal é interessante que é um fluxo maior, porque tá na beira de uma BR, de uma BR-262. Então vai gente de tudo quanto é canto ali se abastecer nessas cidades, né? Vamos dizer assim. Tem vários lugarejos ali. Então assim, isso é interessante o pessoal entender. O Zé Carlos, ele tá numa região onde tem população menor. Mas a população menor não é, assim, um empecilho de você iniciar. Porque você, olha, ele rodava 120 quilômetros pra ir buscar e levar e buscar a Alicarte. Então pensa bem, que dificuldade. Tinha que se planejar muito bem pra ir nesse lugar. Então agora as pessoas que faziam isso, eles vão migrar pro Zé Carlos. Porque eles vão saber que o Zé Carlos é uma região pequena rapidamente, pessoal. E o Zé Carlos quase não é interativo, extrovertido. Então ele vai ter uma dificuldade danada, né? Nem nasceu na região, nem tem pouco tempo que ele mora ali. Então ele vai rapidamente se tornar muito conhecido. E o que acontece é que ele vai poder ter um preço um pouco maior do que as regiões da cidade. Por quê? Na cidade lá talvez ele pagava 8, 10 reais. Igual aqui. Só que daqui pra ir afiar Alicarte também é nessa faixa. 120, 140 quilômetros pra afiar Alicarte. Então você pode cobrar um pouco mais porque a pessoa não vai ter esse desprendimento de ter que sair. E ela já tá numa cidade grande. Então talvez ela vai ter que realmente chegar ao preço normal que as pessoas cobram lá, os concorrentes dela. Mas ela vai ganhar no fluxo, na quantidade de pessoas que tem na região. O Rio de Janeiro é muito, muito populoso, né? Então assim, mas quanto assim a máquina... Eu sei que o Zé Carlos, ele trouxe a máquina dele, né? Que ele comprou o material que a gente montou. Olha lá, a máquina do Zé Carlos é essa aqui. Olha lá, a Aline tá apontando ali, né? Aquela luminária é minha. E eu que fiz a gambiarra ali, né? A máquina dele é boa também. Assim, ele mesmo fez ali a parte de baixo. E os rebônus, ele comprou um race meu aqui pra melhorar a afliação dele. E ele tem uma bancada de ferro, né? E ferro com certeza. Vibra menos. Mas pesa mais. Contudo, a da Aline aqui também é um white chip completo. Fala nisso, pessoal. Já saiu no canal, a essa altura aí, os vídeos das versões da white chip que eu tenho vendido agora, né? A white chip completa, que é essa aqui. Que vai com os kits M3WS, DWS, luminária e a lima diamantada. E, logicamente, o rebolo dela também é um rebolo race, que eu coloquei, grão 220. E do lado de cá, um rebolo e que der grão 120. Agora, tem outras versões, que é a versão super completa, que ela tá indo com isso aqui, mais o esmeril acoplado em cima, que vai o rebonde sisal, a pasta de acaré e o kit K1. E tem a versão white chip kit afiação total, que é todo o material necessário pra você trabalhar com afiação delicado, tesouro e fato. Então, essas versões já estão disponíveis pra vocês. Mas eu queria que vocês falassem, apesar do Zé, que ela não tenha usado, essa máquina aqui, da Aline, o que que ela tem achado, né, Aline, da white chip, na prática, né? Fala o que que eu quero dizer, Aline. O que que eu falo? Aqui, eu também vou perguntar, o que que ela vai falar? O que que eu falo, pastor? Você gostou da máquina, você tá achando ela funcional? O que que você quiser falar? Eu gostei da máquina, tô achando muito funcional. Você já conseguiu fazer alguma coisa aí, pessoal, saber? Fazer seis alicapos um dia, e cada dia professora mais, né? É, lembrando, pessoal, hoje nós estamos aqui na manhã do terceiro dia, né? Nós já estamos aqui dois dias de curso, são três dias o nosso curso aqui, né? Estamos hospedados na cidade, nos hotéis aqui. Ah, boa pergunta. Eu sei que são simples e pode ser verdadeiro, mas o que que vocês acharam dessas hospedagens aí? A hospedagem não são hotéis simples, mas o que que vocês acharam? Eu gostei, a acomodação é muito boa, o quarto é pra pessoa, é bem pequenininho, mas pra mim... Tem banheiro no quarto? Ah, é, o importante é isso. Pode ser assim, vocês não realizam o pessoal vir aqui e não se frustrar. Não. É simples. É simples, né? É simples, mas é eficiente fazer como eu vou. É muito bom, tem um banheiro no quarto, isso ajuda muito. Chuveiro quente? Chuveiro em quentinho, porque o lugar é bem frio. Em julho, eles estão fazendo esse curso em julho, em julho, olha, aqui faz frio. É bem frio. Tem café da manhã? É, tem? Tem. Como é que é o café da manhã? 15 sobre 15? Não, é bem simples também. É mais fraco, é mais fraco. É fraco, é fraco. Não é um resort, não. Só, tomara que nossos donos de hotéis aqui na cidade vejam esse vídeo, né? Mas é bom, graças a Deus, já acomodou a gente muito bem. A moça que nos atendeu é super gente fina, nova vez. O atendimento é fantástico, né? Eu sei porque eu conheço a Gracinha. Inclusive, a Aline já até tomou intimado da dona lá para trazer os alicardes dela para lá. É, os alicardes dela, vamos lá. Isso aí. A cidade é pequena, pessoal. Nós temos aqui 14 mil habitantes e não é uma cidade turística, apesar de ser bonita a região, mas ela é uma cidade de trabalho. O pessoal vem aqui para trabalhar, colher café, que é a maior fonte de economia aqui, né? Então, não tem muito luxo mesmo, não. É para, é como dizer, um drumidu. É para você realmente vir ganhar dinheiro ou fazer algum curso, como é o caso deles. Não tem muito luxo, porque não é uma cidade turística. Enfim. Então, pessoal, basicamente é isso aí, né? Uma coisa assim, vocês não precisam falar o valor, porque o valor eu não gosto de falar, porque muda o valor depois que o vídeo fica aí um ano, dois anos, pode mudar o valor. Então, eu queria que vocês falassem em relação ao que tem sido oferecido no curso, se vocês acham justo o valor que está sendo cobrado nesses três dias de curso de afiação de vocês. Não, sim, é justo. O valor é justo porque é mais cansativo para o senhor que está dando o curso do que para a gente estar fazendo, porque tem que atender um, tem que atender outro, tem que parar um, para depois parar o outro. Então, é complicado. Então, a gente entende que o valor é justo. O valor é justo a ser cobrado. A gente suga mesmo, professora. Acho que no final do ano do dia fica, meu Deus! E vocês, é terrível perguntar essas coisas, porque aí não sabe se a pessoa vai ser sincera, né? Porque está na minha frente. Mas a minha didática, vocês estão conseguindo entender? O que é isso? O que vocês estão achando da minha didática? A forma que eu tenho a passar para vocês as coisas? Agora que eu estou arrumando a crânia para si mesmo, né? Estou conseguindo, sim, assim. Consegue, sim. É muito bem explicado. É porque há dificuldade mesmo. A gente que não tem a prática, há dificuldade. Então, é igual aquilo que o senhor falou. Mas é difícil ser sincero na frente da câmera. O senhor explica muito bem. Cadê o metaforando? Você conhece o metaforando? É um YouTube que faz a leitura da face, para dizer se você está dizendo a verdade ou é mentira. Ele é um técnico da polícia. Eu estou sendo sincero. Ele faz a leitura assim. O cara passou a mão no nariz, tossiu. Para saber se está sendo sincero. Há dificuldade mesmo. O bichinho é danadinho para a mão lá mesmo. Ele tem que ter muita prática, tem que ter a mão muito leve. Um pouquinho que a gente pesar, igual o senhor falou. Se o senhor pesa, vai estragar o alicate como eu estraguei dois. Não vou mentir, mas eu estou fazendo o curso. Você estragou, vai afiar já nesses dois dias. Já teve pelo menos, vamos dizer assim, quantos alicates vocês fizeram todos aí cada um? Uns 15, cada um? Fiz uns 10. Uns 10, cada um. Dois dias de curso, você fez quanto? Eu fiz 15, mais ou menos. Uns 15, uns 10. Então, assim, alguns estragaram. Não tem jeito. Mas é normal, né? Já é sabido que não tem jeito. No começo tem estragamento. Mas eles já pegaram o conceito, né? E já teve alguns que já saíram muito bons. Parte interna, parte externa. Só que é como a gente sempre fala, inclusive quando alguém pergunta sobre curso, na mensagem do curso, a gente coloca, você não sai daqui profissional em três dias. Isso é impossível. Não dá. Não tem como. Quem prega isso está mentindo. Por isso que eu falo mesmo. Entendeu? Não tem jeito. Eu não estou nem aí se eu vou vender mais curso. Eu não vou. Porque eu não... Meu princípio, meus valores, eles vão além do dinheiro. Eu acredito que a pessoa absorve um conteúdo muito bom, tira várias dúvidas, coisa que online você jamais conseguiria. Professor, isso aqui. Você dá toda a explicação, depois surge uma dúvida, surge uma outra situação que não está online. Então, você vai e pergunta ao professor, e não tem comparação. Agora, dizer que sujei. Aprende a afiar um alicate em três dias, ele não aprende. Eu não minto. E não menti para eles também. Na nossa mensagem lá, tem assim, perguntas frequentes. Eu aprendo a afiar um alicate em três dias? Aí eu digo, você pega todos os conceitos que é possível ser passado nesse período, e você sai com muito conhecimento. Mas é a prática com a afiação que vai levar você o treinamento pós-curso que vai levar você a desenvolver o aprendizado. Isso está na mensagem que eu passei para vocês. Se não ler, paciência. E aqui na prática a gente já vê isso. O primeiro dia. Fazendo aqui a gente já vê. Principalmente em matéria de fechar o fio atrás ou fechar na frente. Não tem como um curso online você conseguir fazer. É muito difícil. Agora, é possível aprender. Eu sempre digo o seguinte. A afiação é simples. Porque se você, por exemplo, faz um curso igual eles vão fazer. Estão fazendo três dias de curso. Pegaram bastante conceito. Depois de três dias de curso, eu disponibilizo 30 dias de assessoria para eles. De suporte via WhatsApp para eles ficarem perguntando para mim as coisas. o que eles vão... Pastor, está acontecendo a satisfação? O que você acha que é? O que você pode fazer? 30 dias. Eles vão poder entrar em contato comigo depois que eles fizeram o curso. Então, esse suporte é feito. Mas não tem jeito, galera. Se a pessoa fizer o curso, pegar todas as informações, chegar em casa, não continuar a prática, não continuar o treinamento, sei lá, pelo menos afiar um ou dois alicates por dia durante talvez uns 30, 40 dias, 60 dias que seja, a pessoa não desenvolve. Esquece que aprendeu e vai ter que sofrer para reiniciar novamente. Então, a afiação é assim. Só que tem uma coisa. Se houver dedicação, em três meses de dedicação, dois, três meses de dedicação pós-curso, você aprende. Isso é fato. Por isso que eu falo que é simples. Por mais que seja difícil, é simples. Uma coisa é ser difícil, outra coisa é ser simples. Porque difícil é um curso de, que eu sempre uso como exemplo, curso de medicina, e você vai ter que aprender a abrir o corpo de uma pessoa lá, sem matá-la, transplantar um órgão, e isso não é com três meses. Só que você, em três meses, dedicando, você fez um bom trabalho, aprendeu a afiar, essa profissão pode te dar facilmente de seis a dez mil por mês, se você se dedicar. Então, assim, agora, quem é que tem uma profissão que se dedica três meses e ganha isso? Esse é o ponto. Então, a fiação é possível você ter uma rentabilidade muito boa por um curto espaço de tempo de dedicação. Ok? Essa é a minha visão, e isso que eu tenho que passar para o pessoal que faz aqui. Então, pessoal, é isso aí. As turmas, por enquanto, estão sendo turma em julho, turma em dezembro, porque eu estou dando essas cursos nas minhas férias como pastor, para mim não prejudicar o meu trabalho como obreiro, pastor. Então, o pessoal que está interessado, o telefonezinho vai estar aí, a gente passa as informações para vocês via WhatsApp, tá bom? O meu tempo é bem curtinho, e aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando via WhatsApp, tá bom? Se quiser se planejar, a Aline se planejou, acho que tem mais de um mês, né, que vocês tinham fechado lá, eu não lembro, ele, mas eu acho que mais de um mês, a Aline saiu lá do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, aqui, pessoal, é bem uns 800, 700, 800 quilômetros, né, é bastante chão mesmo. Então, ela veio lá do Rio, se planejou, tá aqui na cidade, e, enfim, né, o Zé Carlos, também daqui lá, é bem uns 100 quilômetros, 120, 120 quilômetros de onde ele está até aqui, e, hoje, eles estão voltando para as suas, para as suas atividades, e espero que levem aí a, a bagagem, com certeza, do conhecimento, e nos procurem nesse período que a gente tem combinado aí, tá joia? Eu quero agradecer vocês por essa oportunidade aí, né, tive que fazer um, um exercício para botar Aline na frente das câmeras, ela não gosta muito não, poxa Aline, vai ser simples, vai ser descontraído, e graças a Deus está tudo bem, e deu tudo certo, mas obrigado a vocês, tá, pela confiança, pelo carinho com a gente aí, eu peço já, diante dos meus inscritos, perdão por qualquer, qualquer limitação que o nosso curso tem, porque aqui, vocês estão vendo lá no meu curso, ó, meu curso é esse aqui, na minha varanda, lá na minha oficina, toda bagunçada, na minha casa aqui, que a garrafa de café fica ali em cima da pia, tá bom, se você quiser tomar um café, e se você passar por Breja Tuba, vem cá tomar um café com a gente, tá joia? Para aí. Nós que agradecemos, e desculpa, é uma coisa, que a gente suga ele. Vamos, que bom. Esses três dias são de vocês, né, e hoje a gente encerra mais cedo, até combinei com eles de a gente adiantar uma hora para encerrar mais cedo no terceiro dia, só que estou disponibilizando a tarde para eles aqui, se vocês quiserem ficar mais um pouco, só que, aí eu não sei, depende da demanda de cada um aí. Vamos ver o que vai dar. Mas agora, tchau para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, a verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós aqui agora vamos pegar mais um dia de curso. Amém. Abraço, pessoal. Amém. Amém.